Oi Fubá Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Vim aqui hoje, querida, exclusivamente pra testar os negócios, os produtos da China Uns delineador, que nós vamos sair daqui linda loira japonesa com o zóio puxado Porque hoje em dia não basta, né Fubá? Antigamente a gente passava um lápis embaixo do zóio, um rujo na bochecha e um batom boca louca Você saia pra rua bonita Hoje em dia, se você não souber fazer o tar do risquinho, nem emprego você peca Mentira, mas tem que saber, né Fubá? Então eu vou testar aqui, ó, essa caneta de delineador, de... com o que? De delineador, que vocês mandaram pra mim, que ela promete fazer um risquinho bem firme Não adianta nada a caneta fazer firme se a gente vive tremendo, né? É uma tremedeira, um nervo na vida, que olha Você tem que inventar a caneta que corrige o tremedor Vamos testar também, Fubá, essa daqui, que ela tem uma proposta diferente Ela já vem com o carimbo do gatinho feito aqui Você pega aqui, você gruda o carimbo, tira, se não sair a bola do zóio, tá feito Diz que é assim, ele põe loja e dá uma retocada, né? Como quem não quer nada Vamos testar também, Fubá, esse daqui Que parece um xirrim, xirrion do diabo, não parece? Xirrim, as coisas desaparecem Xirrion, as coisas aparecem Lembra que passava lá no... chapolim, né? E veio também com a própria tintinha aqui, Fubá No site lá que eu peguei esse daqui, tá falando que qualquer pessoa consegue fazer o delineado com isso aqui Que ele chama delineador mágico Diz que é o mais fácil do mundo, Fubá, então eu vou testar Se eu conseguir, vocês conseguem na casa dos seis Ai, será que eu vou conseguir? Não sei, Fubá, espere no próximo episódio, no próximo capítulo aqui Gente, antes de eu ensinar os seis, ensinar não, não é testar o produto de fazer o gatinho nos olhos Se inscreva nesse canal Não é justo quem tá assistindo sem estar inscrito, tá assistindo de clandestino Não faz um negócio desse, Fubá do céu Tô aqui dando a minha alma, meu sangue, pro seis Testando o produto que é pro seis não comprar, não gastar o dinheiro do seis, Fubá Porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil Então se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos pro celular do seis Aperte o sininho também pro YouTube avisar que tem vídeo novo E vamos que vamos, Fubá Nossa, tá um calor aqui, querida Que o gatinho vai cair do zóio e vai parar em outro lugar Que eu não posso nem falar Porque esse aqui é um canal de família, querida É sim É um canal longo de família, imagine Só um puxadinho, assim, o que tu não deve Vamos testar esse daqui, Fubá Espera, deixa eu pegar a caneta aqui Puxar E vamos testar o risco dela, então Eu não sou muito bom com um delineador Eu queria fazer um delineador igual a da Anitta, lembra? Essa maquiagem, a última maquiagem que ela mostrou na internet Fui tentar fazer igual a da Anitta Fiquei que nem uma cabrita, querida Não deu certo Deixa eu fazer aqui pra vocês Isso aqui tá dando 6V, né? Olha lá Vamos ver o riscadinho Nossa, é durinho mesmo Que o difícil não é você fazer esse risco aqui O difícil é você fazer o outro igual Já tô parecendo uma egípcia A Jade lá do clone Nossa, mas eu gostei Isso aqui é durinho Parece que a rabisca é melhor Até parecer a hiena lá do pica-pau e da risada, né? Será que tá certo? Gente, eu tô por uma egípcia, não tô? Deixa eu ver se eu consigo fazer o risquinho aqui Pera lá Durca gente Vai numa idade Esse corinho vai caindo Vai ficando mole Quando a gente é mais novo O corinho é durinho Daí você vai fazendo assim Vai rabiscando Agora se a rabisca o corinho vai junto Não consigo entender Na televisão, na internet Parece tão fácil A hora que a gente vai fazer Olha lá Gente, ficou? Tem que ir arrumando, querida Daqui a pouco fica que nem A M&M House lá O delineado dela passava da sobrancelha Vou pintar Pera, vamos lá, fubá É que vocês ficam uma falação Não há quem faça vídeo Com essa falação de vocês Pra fazer a parte de baixo Fubá Esse daqui é bom Por causa de ser durinho Mas pra fazer a parte de cima Vai levando tudo o couro junto Nossa, mas parece que tá Dando um viço Deixa eu ver Deixa eu roubar certinho aqui Não vai ser nada, fubá O que vocês acharam? Eu tô bonita Bonita que nem macacaxi, tô, né? Ai, gente Isso aqui é gostoso Só que... Ai, já borrei, olha lá A hora que eu fui falar bem É facinho de fazer Só que ele borra muito fácil demais Eu acho que ele serve mais Pra depois que tá feita a maquiagem E daí você dá um retoque por cima, né? Porque, olha lá Olhando bem de pertinho, ó Não tá mais japonesa Deixa eu testar o outro Peraí, eu vou aproveitar também, fubá? Vocês deram essa espuminha aqui pra mim De arrancar maquiagem Porque ultimamente Eu só arranco no sabonete, né? E eu passei looks luxo na minha cara Ficou assim, ó Vai puxar daqui uma égua na ventania E não pode Diz que tem que fazer com o produto certo Sorte que vocês mandaram pra mim Vocês salvaram a minha pele A minha vida Vai sair aquele programa do governo, né? Minha pele e minha vida Vocês vão ser tudo agraciados Olha, mas dentro é uma aguinha A hora que sai aqui, ó Uma espuminha mesmo Deixa eu tirar isso aqui Pra nós testar o outro Não deixa cair espuma dentro do seu zóio Você sai correndo Gritando que nem o satanás Primeiro em sua casa Olha, sai rapidinho Eu vou fazer só nesse zóio hoje Porque eu acho que essa parte Esse aqui é mais fácil Porque eu sou direiteiro, né? Quem é canhoteiro faz aqui Mas os direiteiros tem que fazer Nesse zóio Olha, já saiu, fubá Vamos testar o outro aqui Nossa, essa espuminha aqui, querida Se limpasse o nome da gente Igual limpa o zóio Eu tava feito no SPC Essa aqui, ó É Magic Eyeliner Eye Seal Eyeliner Uma coisa assim, querida Quem mora nos Estados Unidos Que traduz aí pra nós Deixa eu abrir aqui Pra vocês poderem ver Como que ela vem Olha lá, ó Lacradinha mesmo Pra você ter certeza Que não foi passada em zóio De gente morta Antes de mandar pra você, né? Vocês vendedor da China, querida? Ó, daí Um lado dele Tem a canetinha também Olha lá, ó E rabiscar E do outro lado Tem o carimbo, fubá No formato do tar do gatinho Agora, o que que eu vou fazer? Vamos ver se funciona Eu peguei um gatinho muito fininho Diz que é só carimbar aqui assim, ó Carimbou, tá feito o gatinho Daí você tem que arrumar Deixa eu ver se faz mesmo Ai, eu tô com uma tremedeira Não sei o que significa A marfada pinga É que eu me atrapalho Vamos lá, carimbar aqui, fubá Carimbei Agora deixa eu tirar Tá feito? Ai, mas que gatinho pequeno Eu gosto de um gato viçoso Volumoso Um gato angorá Mas que fez o risco feio, fubá Olha lá, ó Deixa eu carimbar de novo pra vocês verem Ah, ninguém diz Olha lá, ó Sabe o que não consegue fazer igual No outro zóio? Deixa eu ver aqui Pera lá Ai, já foi cada ponta pra um lado Por isso é um relógio Tá marcando 15 pras 3 já Mas olha Faz, fubá É só você fazer certinho Depois pra arrumar Nossa, a proposta aqui é boa Pra arrumar você arruma com esse, ó Com a outra ponta Deixa eu ver aqui Arruma mais pra baixo Essa aqui é durinha também O carretinho é bem durinha E aqui vai pro zóio Deixa eu ver Ih, mas não rabisca? Parece que tá ressecada Ih, tá mais seco com o carcanhar da mãe Deixa eu ver aqui do braço Ah, não, tá rabiscando aqui Tem que acarcar Mas no zóio parece que não pega Não adianta nada Não, mas esse gatinho tá melhor que o outro Não tá, fubá? Mas gente, olha lá Só que essa canetinha aqui Eu não gostei, fubá Não rabisca direito Com o que tá Tá bom? Hoje é aquelas comadre Que chegou um perto da outra Você tá boa? Gente, eu acho que isso aqui É mais fácil Só que a canetinha dele Não é boa, não Não é bem preto Não rabisca direito Mas o gatinho tá um espetáculo Olha lá, deixa eu arrumar esse gato também Com o gato não ficar com o estímulo do outro, né? Faz aqui, aqui Olha lá, gente A Isadora Regina, querida Esse aqui é mais fácil, fubá Só pegar o carimbinho aqui, ó No formato do gatinho Só que eu achei um gato muito pequeno demais Um gato mirrado Raquítico Surrado pela vida Não dá muito certo, não Ó, eu vou fazer a tatuagem aqui Pra vocês verem Na parte mais lisa da cara Pra vocês verem, ó lá, ó É um risquinho mesmo Se fizer três, ó Tá feito o bigode do gato, querida É só trepar em cima do gato E mear que nem uma louca Até a vizinha jogar água fervendo Não sei, né? Deixa eu limpar isso aqui também Pra lá ir fazer o outro Na verdade, esse outro aqui, ó Que eu tô curiosíssimo Pra saber que isso funciona Pera lá Já vai sair já Meu zói tá parecendo o zói Daquelas meninas que trabalham na vida Que dá seis horas da manhã Na hora que acaba o expediente Tá tudo escabelada Com a maquiagem tudo caindo O zói tá um panda Tá aquele dinheiro moído Na mão, assim, né? Com essa disposição, minha querida Eu não servia nem pra ser mulher da vida Eu ia ser a mulher da morte, né? Era deitar e dormir Só ia acordar A hora que recebesse uma bicuda No rinho do cliente, né? Entrou em coma, vagabundo Bom, vamos testar o outro, fubá Esse daqui, ó Como que ele é? Eu vou mostrar pra vocês certinho Não tem nem nome Não tem nome É um xerringirion Ele é assim, ó Você tira aqui Você vai fazer o delirado Com essa parte aqui, ó Parece uma linguinha Não parece? Imagina lembenizinho, ó A mesma coisa de uma linguinha Daí Diz que você vai chuchar ali na tintinha Que eu já vou mostrar pra vocês E vai fazer assim, ó E desse tipo Será, fubá do céu? Eu nunca vi esse negócio Ó, ele vem com a tintinha própria dele Deixa eu abrir aqui Olha lá Preto, preto da cor da noite Então Olha a coceira que tá dando na mão aqui Eles dando urgente tomar um banho, querido Quando o corpo começa a coçar É um aviso que ele já tá mandando, né? Com o ponteiro da sujeira já tá no máximo A frieira do vão do dedo já tá reperecando assim, ó Dançando arrasta pé Bom, vamos pegar aqui, fubá, o produto Ai, é um gelzinho mesmo, fubá E agora? Será que é assim? Olhei mais ou menos na internet Como que é isso faz? Porque é só fazer assim, ó Fit Já vai Vamos ver lá É o risco já saiu grosso Será? Nossa senhora, a grossura desse risco, gente do céu É gatinho isso? Isso aqui é um leão do norte Surrado, desmazelado Mas ó, saiu reto pelo menos, ó Tô parecendo a jade do clone, querida A cara de um egípcia Deixa eu pegar mais um pouco do produto aqui Será que é assim mesmo? Na vida, pra você se maquiar Você tem que ter duas coisas Beleza e paciência Se der certo, beleza Se não der paciência, né, querido? Como que eu vou encontrar um risco com o outro agora? Arcar a cabeça pra trás pra lá e ver Vai olhando aí Que vai dar certo Gente, sabe que essa parte de cima com esse negócio parece que é a melhor? Pera aí Nossa E não é que parece mais fácil mesmo, fubá? Vamos tentar fazer aquela maquiagem que vai até o fim do zóio Vamos ver aqui O fim do zóio, vai Vai até aqui perto da remela Vai com o seu nariz? Vamos ver Ele ajuda a gente a não ficar piscando Olha lá Meu Deus Olha, tô fazendo certinho agora Nossa E não parece que é mais fácil mesmo, fubá? Lá Eu tô parecendo o milho wonka Você ainda assiste o milho wonka? Olá Eu sou milho wonka Se eu fizer a parte de baixo vai ficar puro zóio dele Pera aí Deixa eu fazer o delineado certinho aqui Parece que esse negócio é fácil mesmo, fubá Aqui é bem molinho O siliconinho bem molinho mesmo Pelo que eu tô vendo Ele ajuda a gente a não piscar Nossa Acompanha aqui o bastidor, fubá Deixa eu ver lá Ah, tá mais um menino, não tá? Só que eu fiz muito pra baixo Deixa eu dar uma apagada aqui Que já viu, né, lá O corinho meu escondeu tudo na minha maquiagem Eu tô falando Essa vida de corinho não é fácil Ih, não é que parece que esse negócio é mais fácil mesmo? Olha lá, fubá Ai, vou fazer a parte de baixo do zóio, vai ver O milho wonka Oi, fubá Sendo pela primeira vez que eu tô pegando esse negócio aqui Eu ia falar que tava fácil, mas já morrei Ele parece que ele ajuda mesmo Ele não dá aquela aflição Quando você tá passando com esses pincelzinhos assim, ó Você fica piscando desse jeito Parece um nervo, uma tremedeira Esse aqui parece... Eu não sei, fubá Só que tem que pegar o jeito E eu não achei ele tão pretinho também O gelzinho que vem com ele Mas, olha Olha lá Tô parecendo uma giraia Só que o da internet fica bem fininho, fubá Não sei se é porque eu não peguei o jeito ainda Mas, olha Meu Deus Ai, sabe o que eu gostei desse negócio? Tem que treinar, fubá O xerrinho xerrion Olha, ninguém diz Nossa, gostei, fubá Tem que pegar o jeito, mas ele não faz esse piscado Deixa eu limpar aqui embaixo Tô parecendo a esposa de um panda Só que eu acho que tem que retocar com uma sombra preta Que não fica bem pretinho Mas, olha É fácil mesmo, fubá Mas não sei se compensa Porque é caro, viu Olha É sair daqui pro clone, querida Leiii Gente, esse é o produto então que eu testei hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham se divertido Deixa eu limpar o zóio aqui Se passa um anjo, fala amém Fica preto pra sempre Adorei testar esses produtos, fubá De fazer gatinho Logo, logo eu faço Mais vídeo de maquiagem Pra vocês, pra vocês aprenderem a se maquiar Mas esse daqui é batata, viu Só que tem que treinar E o risco não é tão, como eu posso dizer Não é tão fininho mais Do jeito que tá a maquiagem hoje em dia, né querida Daqui um mês a turma faz uma bola desse tamanho Preta no zóio assim E sai dizendo que Apesar que a lei de gaga já fez, não fez? Ah não, não tô falando? Daí vai ser a nossa vez, né querida Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada, fubá Com quem não quer nada Traga mais gente pro canal, viu Fala assim Ai, agora ele tá ensinando a maquiar Vá lá Tô sentindo que você tá precisando Fala pra sua vizinha Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistem todos os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Por mais que você não seja o estouro da beleza Nós se pinta, querido Não tem problema Tchau Até o próximo vídeo Tchau